Fala galera, voltei para fazer um vídeo aqui, já tem um tempo que eu não faço o vídeo aí, mas eu vou fazer um vídeo diferente, uma coisa que me chamou a atenção Eu vou voltar a falar sobre o FireWire, eu não falava muito dele porque eu tinha constatado que o FireWire ele não pega Full HD, vamos dizer assim Todas as faces que eu tinha visto, que eu tinha colocado, que eu tinha usado o FireWire, eu tinha reparado isso que ele não pega Mas porque simplesmente o fabricante não quis, não é uma questão de a câmera é ruim, então o FireWire é ruim, não O FireWire é uma conexão muito mais estável que o USB, é muito melhor que o USB E aí eu podia fazer um teste aqui, com as plaquinhas que eu estava vendendo aqui Aí eu reparei isso aí, eu até deixei aqui, eu coloquei uma placa aqui no meu computador, vou mostrar para vocês Eu tive que puxar ele para frente aqui, ele estava ali atrás, porque o cabo ia ficar curto Aí a plaquinha está ali, não sei se vai dar para ver Deixa eu pegar o celular aqui para acender ali É que a placa é muito pequenininha É aquela pretinha ali Deixa eu conseguir mostrar Aqui É uma placa FireWire Ela é pretinha Pequenininha, bem pequena mesmo Então praticamente não deu para ver, depois eu vou pausar o vídeo, vou pegar ali E uma outra que eu tenho também Eu vou mostrar o que que é para vocês entenderem É, mas primeiro eu vou fazer as conexões aqui e a ligação Uma coisa interessante aqui ó Eu peguei ela aqui ó Já instalei, eu deixei isso aqui aberto, por quê? Porque essa placa ela é PCI Express, não tem como você instalar ela com o computador ligado É impossível Você tem que desligar o computador para colocá-la ali E quando você liga, o próprio Windows ele acha o driver dela e instala ela Você vê aí, tá vendo? Essa minha é uma placa FireWire Com chipset Texas Instruments Ela é muito recomendada para áudio, para quem tem estudo de áudio Porque aquelas interfaces de áudio, elas só funcionam com essa placa Tem outros modelos também, mas a maioria deles não funcionam É, eu tenho que também falar que existe uma diferença entre placas FireWire E tem outras placas diferentes né Eu não sei se o que eu vou fazer vai funcionar com uma placa mais simples Eu não sei, porque eu já usei e não funcionou Aí eu não sei se era por causa da câmera né Porque na época também não tinha a câmera que eu tenho hoje Entendeu? Porque existem umas plaquinhas de 30 reais aí FireWire, só que elas são chipset via Ou então chipset jmicron né Ou jmicron, sei lá E essas placas elas são mais simples né Eu não sei se funcionaria com essas placas Eu não posso dizer Como é que funcionou com essa aqui né Essa aqui é uma placa melhor Ela tem mais qualidade O chipset dela é melhor né Como também igual no Mac que tem né O Mac geralmente vem com FireWire Eu vou mostrar também para vocês aí Então eu deixei isso aqui para vocês verem Tá vendo? Aqui instalou Tá vendo? Agora eu vou ligar a câmera Deixa eu voltar aqui com ela A câmera está aqui ó Minha câmera É uma câmera Full HD FireWire né Tem FireWire também né Eu vou mostrar aqui também É bom mostrar As conexões da câmera Para vocês verem A câmera é uma câmera Híbrida Aqui ó É o FireWire ó O FireWire você tem que tomar cuidado Para não confundir Com USB Porque ele parece muito Com o Mini USB Né Mas é diferente ó Se você for olhar aqui o cabo O cabo FireWire Ele tem um amassadinho Né Deixa eu ver o que está acontecendo Com a minha câmera aqui Cadê o foco aqui Tá vendo? Isso aqui é o FireWire Do USB Mini USB Esse aqui é o Mini USB Que eu estava usando ali Para Para outras coisas né A gente tem umas plaquinhas Que usam isso aqui né Celular Então você não pode confundir Então a minha câmera Ela tem várias conexões Ela é híbrida né Isso aqui é fone de ouvido né Aqui tem um HDMI ó Aqui em cima tem um AV Só que tem que ter um cabo E aqui em cima o FireWire Olha como é que é o FireWire ó Ele é meio quadrado E ele tem Um cortezinho em cima Que é aquele amassadinho Que tem aqui ó Que tem uma amassadinha aqui ó Tá vendo? É bom explicar assim Talvez você possa estar achando Que o vídeo está ficando muito longo Mas é bom explicar Bem explicado Porque eu sei que tem gente Vai me perguntar E as vezes a pessoa Vai confundir Vai me mandar foto E não é Eu gosto de explicar assim Para não haver dúvidas né Então eu vou ligar aqui Vou ligar a câmera ó Vou ligar a câmera Aí tá aí ó Foi reconhecida E o que que eu queria mostrar Para vocês né Que ela foi reconhecida Não só simplesmente Mas ela foi reconhecida Em Full HD Então Vocês veem aí ó Eu achava que não ia funcionar Em Full HD Deixa eu voltar aqui Para a minha câmera Eu achava que não ia funcionar Em Full HD Mas funcionou Não sei se é o chipset Da placa Que permitiu isso né Porque Eu já quero dizer Claramente agora Já de começo né Por que que eu vou falar Isso com vocês Porque eu sei que tem gente Que vai me perguntar Entendeu Então já vou esclarecer A dúvida Não é toda câmera Que faz isso Não é toda placa Que faz isso né E eu não sei explicar Por que Entendeu Infelizmente Eu não sei explicar por que Eu já testei Algumas outras Não funcionava Teve uma outra placa Que eu tinha Que eu testei Com esta câmera E não pegou Full HD Ela só pegava Full HD Quando eu jogava no tape Porque esta câmera Ela tem fita Geralmente O FireWire é usado Para aquelas câmeras Que tem fita Aquela fitinha Aquela fitinha pequenininha Mini DV E quando eu usei Essa câmera Na fita O que que é Você usar na fita É como se você Estivesse usando Como se fosse Um videocassete Você vai rebobinar A fita E vai ligar A câmera No modo De tape Que é para Repassar A fita E ele vai Capturar a fita Quem usou muito isso Para fazer filmagem De casamento Sabe muito bem O que eu estou falando De repente você nunca usou Não sabe Então funciona assim Você grava O casamento Na fita Depois você Rebobina a fita E você passa a fita Então olha só A trabalheira que dava Antigamente Você tinha que Repassar a fita Todinha Ficar esperando Para depois Editar no computador E queimar Fazer um DVD Entendeu? Então quer dizer Era bem mais complexo Entendeu? Não era difícil Mas era Era trabalhoso Porque você perde um tempo Você não pode fazer mais nada Você liga aquilo ali E tem que ficar ligado E você Além disso Você Acaba estragando A câmera Porque você está Repassando a fita E você está Estragando O cabeçote da fita Que é o que O que faz o contato Ali que Que lê As informações da fita Quando eu jogava Na fita Ela ficava em Full HD Mas quando eu jogava No modo câmera Que é o que ela está Acontecendo agora Está vendo? Ela está ali Está vendo? Ela não ficava em Full HD E agora vocês estão vendo Que ela está em Full HD Não tem como mentir Está aqui 1920x1080 Entendeu? Vocês podem ver Que está pegando até Ali Na parede Vocês podem ver Que está estranho Ali Aquilo ali O que? Aquilo ali É É a textura É a textura da parede Ou seja A câmera está pegando Até a textura Para vocês Terem uma referência Melhor E maior Vocês estão vendo A imagem? Olha só uma Que a imagem está perfeita Deixa eu puxar aqui Para mim Talvez a imagem Não vai ficar legal Porque eu estou Fazendo contra a luz Entendeu? Deixa eu ver Se dá para mim Pegar uma outra imagem Melhor aqui Vocês veem aí Está vendo? A qualidade de detalhe Da imagem Vocês veem Eu falo de novo Da textura Porque a textura É uma coisa Pequena Então você consegue Ver os detalhes Da imagem Entendeu? Talvez possa parecer Que a minha webcam Está com a imagem melhor Mas não é bem isso A questão aqui É o sistema de cor Cada câmera Tem um tipo De sistema de cor A minha webcam Ela não tem A capacidade De De ver Como é essa câmera Essa câmera aqui Custa 5 mil reais Nova custa 8 mil Né? Então A minha webcam Ela acaba Fazendo um contraste Mais escuro Para parecer Que é mais bonito Né? Mas na verdade Não é Entendeu? A imagem mais perfeita Mesmo na câmera Está pegando Porque ela pega O que está ali Entendeu? Se tiver escuro Ela vai pegar escuro Se tiver claro Ela pega claro A webcam não faz isso Ela tenta compensar A imagem E também tem As regulagens da câmera Eu não mexi Nas regulagens E uma coisa E uma coisa Que é interessante Que é interessante Também Deixa eu ver se Apareceu o menu Aí isso que é interessante Também Está vendo? Eu liguei o menu Da câmera A câmera está no menu Está no modo menu E a imagem E a imagem dela Não está no computador Não está no menu Então seja Dá para você mexer Aqui sem Atrapalhar a sua imagem Eu não sei qual é Eu volto a falar Pode parecer que está Chato Essa parte Da aula Mas é Esses detalhes São importantes Porque A câmera Ela tem Às vezes a pessoa Me manda um e-mail Dizendo Não estou conseguindo Não estou conseguindo Ligar Não sei o que É porque tem que mexer Tem que futucar o menu Tem que achar Vou até pausar o vídeo aqui Bom Voltei com o vídeo aqui Porque eu achei no menu ali Vou mostrar para vocês Isso é importante Mostrar Vou mostrar aqui O menu da câmera Não sei se vai dar Para pegar aí Por causa do foco Da câmera Está vendo A minha câmera Por isso que estou falando Para vocês É importante Eu frisar isso Para vocês entenderem A minha câmera Ela tem no menu Dá para mexer Algumas coisas Entendeu Então eu não sei Se a tua vai ter Eu não tive Muitas câmeras Eu não posso falar De uma câmera Que eu nunca tive Aqui tem o recformat Está vendo aqui Ele está em 1080i Aqui Apesar de que está 1080i Ele está em 1080p É porque aqui embaixo Você escolhe Se você quer progressiva Que no caso é o P Ou interlace Que é o I É o interlace Que no caso Seria interlaçada E progressiva É progressiva mesmo É o P 1080p É 1080p Progressive E aí aqui Video alt Eu escolhi Eu escolhi Hdv Traço Dv Dv Porque a câmera Usa Mini dv As fitas Mini dv Aqui está desligado Mas funcionou Então não é isso Que está interferindo Ali E aqui tem uma coisa De conversão Aqui Eu acredito Que talvez Se eu ligar Aqui On Ali Só vai funcionar No modo De fita Igual Eu falei Com vocês O tape Aí aqui Eu tenho O I-Link 7 O que é I-Link Eu vou explicar Para vocês Eu entendo Muito de Firewire Porque eu venho Do placa Firewire Entendeu O I-Link Nada mais é Do que o Firewire É que Quando A Apple Que é a dona Do Mac Para quem não conhece Quem não sabe O que é Apple Quando ela inventou Foi ela que inventou O Firewire Por isso que o Firewire É bom E quando ela inventou O Firewire As outras companhias Não podiam usar Esse nome Era registrado É marca registrada Patente deles Então eles Colocaram o nome De I-Link Porque eles tinham Que usar Porque eles faziam A câmera A Sony faz câmera A Sony deu o nome De I-Link Que aí no caso É isso aqui O I-Link Aí aqui Também tem algumas Configurações Eu voltei Na configuração É Tá certo Eu que fui Na Errada Aqui no I-Link Tá desligado Tá vendo E aqui ele faz uma conversão Também Esse squeeze Aqui É um tipo de conversão Eu não sei o que é isso Eu acredito que ele faz Uma conversão Na imagem Mas geralmente Todo tipo de conversão É ruim É boa imagem bruta Sem conversão Sem conversão E aqui o vídeo Audio Também sem conversão Aqui ó Tá usando esse tipo De conversão Doida Que eu não sei o que é Tá vendo E aí aqui ó Eu vou explicar aqui Eu posso botar em 480i Ou 1080i Por 480i Por que 1080i Por 480i Em alguns momentos Pode ser que ela não funcione Em 1080i Então ela vai reconhecer Automaticamente 480 480 é o que? Seria o Seria quase um HD Vamos dizer assim Que é o que tem lá Até no Youtube Tem muito isso aí também Então quer dizer A minha câmera Ela tem isso aqui ó Então a primeira coisa Que você tem que fazer Se você tiver uma câmera Com FireWire É olhar o menu dela Entendeu Olha o menu dela Ver se ela tem Então por isso que eu já digo isso Por isso que eu já falo Logo de uma vez ó Não é toda a câmera que tem Não é toda a câmera que dá Não sei se a tua vai dar Eu não posso Te garantir Entendeu Mas tá aí ó A imagem é boa Tá vendo Ó Eu acho que a minha também Tá sem auto-foco Depois tem que ver ali ó Aqui tem que regular a câmera direito Tem que acertar a íris Tem muitas regulagens ali Que tem que mexer ali Que pode melhorar essas cores O contraste né Isso tudo é de acordo Com a iluminação Entendeu Então Mas tá aí ó 1080 né Funcionando em 1080 Como eu mostrei pra vocês Eu vou mostrar de novo Olha lá Você pode ver que ele aparece aqui ó AV Barra C Tape Tape device né Subnight device Tá vendo Ou seja Ele tá Capturando Ele tá achando Que tá capturando O Wirecast Achou dessa forma né Outra coisa que pode ser também Pode ser que o Wirecast novo Ele reconheceu E o antigo não Por isso que antes Eu não conseguia Entendeu E agora eu tô conseguindo Então quer dizer Se conseguir fazer isso É um ganho muito grande Né É um ganho muito grande né Eu vou pausar o vídeo aqui Vou pegar a placa fireware Pra vocês verem Voltando o vídeo Eu vou Eu trouxe aqui As placas pra mostrar pra vocês Né Eu vou ser até Tentar ser rápido aqui ó Essa placa aqui no caso aqui ó Ela vem na caixinha né Mas a caixinha não importa Porque a placa não tem marca Geralmente as placas fireware Não tem marca Se você achar uma de marca O que vai acontecer Que você vai pagar mais caro Só isso Eu posso falar isso com propriedade Porque eu entendo bem Eu vendo isso aqui Há mais de nove anos Então eu entendo Aqui Essa aqui é a placa firewire né Aquela que tava ali Ela era tão pequenininha Tá vendo Que ela nem aparecia ó Mas ela tava mostrando assim né Entendeu Essa aqui no caso Ela é PCI Express né Que é essa conexão aqui ó E isso aqui também é firewire Tá vendo Por que que aquele outro é pequenininho E esse aqui é grandão né É que a Firewire é uma coisa É uma coisa só Só que as conexões são outras né Essa conexão aqui Ela é de seis pinos né Então ela aqui Ela é meio quadradinha Tá vendo De um lado E do outro lado Ela tem um arredondado né Se eu forço Olha lá O alto foco dela Tá vendo Essa placa aqui Firewire Tá vendo O chipset dela é Texas né Como vocês já viram ali né Eu só de olhar aqui Eu já sei que é Que é Texas Instruments né Existe outro tipo de placa também Vou mostrar um outro pra vocês aqui Pra vocês verem Também essa aqui tem a caixinha Mas não tem marca Apesar que essa aqui é Iocrest né Mas Isso não importa Isso aqui também é firewire Tá vendo Você vê aqui que ela tem Firewire seis pinos Só que essa tem A porta de nove pinos Essa porta aqui Já é nove pinos Apesar dela ter Essa achatadinha Em cima aqui Ela não é igual Aquela outra não Entendeu Aquela outra é menorzinha Aquela outra é menorzinha Vocês lembram Que ela é do tamanho Do mini USB né Isso aqui é bem maior Esse aqui Esse daqui é maior Tá vendo Aí Eu vou mostrar pra vocês Também o Mac Eu tenho um Macbook Tá vendo Todo Mac vem com isso Eu tenho um Macbook E aqui Do lado aqui Você viu O firewire ali O símbolo dele Até é esse aqui Que tá aqui em cima Que parece um Y Mas na verdade Não é exatamente um Y É um símbolo Esse aqui é o firewire Quem inventou Foi a Apple Então Se eu ligar a câmera aqui Eu acredito que vai funcionar Do mesmo jeito Só que tem que ter um outro cabo O cabo que eu tô usando ali É um cabo de seis pinos Pra quatro pinos E esse aqui já é nove pinos Ele tem mais pinos A velocidade dele é maior Porque ele manda mais informações Enquanto o outro Manda uma quantidade De informação Esse aqui manda mais A conexão é bem mais estável Do que o USB O firewire é melhor Que o USB O firewire Pra quem não conhece Ele foi inventado Antes do USB Esse aqui foi inventado Se eu não me engano Na década de 90 Ou na década de 80 Se eu não me engano Então quer dizer Foi bem antes mesmo Do USB Então é isso aí Isso aí que é o firewire Então Vou falar de novo Eu não posso garantir Pra vocês Se vai funcionar ou não Porque depende Não só da placa Mas depende da câmera Entendeu? A câmera Que você estiver usando Ela tem que ter no menu dela Opções Ou então Ela já vai direto O que pode acontecer De você comprar Uma placa firewire E ligar na câmera E ele pegar ali Em 720x480 Que é O modo de TV normal Que não é HD Tá longe de HD HD é 1280x720 No caso Esse é 720x480 Então é quase a metade Vamos dizer assim O que pode acontecer É isso De ela funcionar No modo de TV No modo analógico Pelo modo de TV Vamos dizer assim Então É Eu não posso garantir Mas Bom seria se fosse Porque uma placa dessa Que custa bem menos Uma placa dessa aqui Tá custando na faixa De 200x250 Uma placa de captura HDMI Tá custando 600x4 Uma mais barata Se for USB É 900x1000 Então A diferença É gritante Entendeu Bom é isso aí Eu queria falar Sobre o firewire E que o firewire Funcionou em 1080 Tá aqui ó Vou terminar com ele Aqui ó Ele tem um atraso No caso Ele tá dando aqui Um Um delay Tá dando um delay Aqui Mas é Porque Isso é da conexão Da câmera E também o aircast Reconhece dessa forma Tem placa de captura Em HDMI Que ele também Reconhece com delay Com esse atraso Zinho aí Então Não é porque é ruim Não é nada disso Entendeu E o aircast Ele vai reconhecer E você colocando O áudio no aircast Não vai ter atraso Vai ficar normal Vai ficar beleza Sendo também Que pode usar Aqui os microfones Que essa câmera Tem entrada de microfone Então É isso aí Um abraço Pra vocês aí Espero ter Trazido uma novidade Pra vocês aí Tchau